Alô meu povo, é junto e novo! Chama lá! Todo mundo sabe o quanto ele é... Olá meus amigos, estamos aqui no dia da noite de uma feira Onde é mesmo nosso filho, prefeito, pois é, vereadores, Mikael O vereador Fábio Rodrigues, o vereador, o secretário Toda a nossa liderança política, o nosso grupo livre O apoio de ação de São Paulo Nós estamos aqui realmente fazendo um movimento Só que aprendemos ao desejo, amanhã, 40, 40, 40 É João de novo, governador de respeito João é mais futuro, é mais dignidade Governador de verdade Vamos que vamos, João, bora seguir adiante Governador de confiança Paraíba firme e forte, porque João se garante Governador de verdade Alô meu povo, é João de novo! Chama! 40! Seu nome é João, chama!